Vai, vai, é, não, pode, pode começar. Um, dois, três, quatro. Palavras não teriam fim. Definir o amor não dá. Então direi apenas. Obrigado. Eu sei que entenderás. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos passar eternos amigos. Quero e vou renunciar. Partir de mim estou para ser muito mais contigo. Precioso és para mim. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos passar eternos amigos. Que a fé de Deus nos passar eternos amigos.